É isso aí pessoal, seja bem-vindo aqui a mais um vídeo de Car Park Multiplay Hoje eu tô aqui indo pra gente continuar a nossa série de pobre milionário Faz um tempo aí que eu não trouxe nada sobre essa série, né velho, nada mais E é o seguinte, nos últimos vídeos vocês viram aí que eu tava tentando vender esse Lancer Evolútil por Gold, tá pessoal? Na lojinha online Só que foi um fracasso, tá velho? Eu não consegui vender esse carro Então o que é que eu vou fazer? Eu vou entrar numa sala, vou tentar vender ele aí por dinheiro mesmo Pra gente ter mais dinheiro, né? Mais de um milhão ali pra gente conseguir fazer uma plotagem melhor e vender por Gold Mas pra você que chegou agora no canal e não tá entendendo nada, é o seguinte Essa série de pobre milionário, ela funciona da seguinte forma Eu fui lá e comecei do zero nesse jogo de celular, tá? E aí eu venho me virando honestamente nesse jogo, fazendo carro, vendendo carro pra outros players Negociando e tunando carro e comprando carro e vendendo, é uma bagaceira doida, tá pessoal? E aqui meu objetivo é ficar milionário e 50 milhões que é o limite do jogo E eu quero ficar com 50 milhões e com muitos carros raros, tá? Na verdade eu já tenho aqui o primeiro carro pago que é a I8 E cara, vamos em busca de mais carros pagos, mas antes a gente precisa de dinheiro E também precisa de Gold pra comprar umas paradinhas e ainda nova atualização Aqui está esse carro meu Lancer Evil que eu tentei vender, mano, aqui E cara, eu não consegui, ele passou um bom tempo na lojinha online e não consegui vender Aí pra quem é novo no jogo, deve estar esperando, mas Alisson, que lojinha online é essa, cara? É aqui atrás da minha câmera, tem um globozinho ali com o nome World Sali Ou seja, mundo de mercado, mercado do mundo E entrando aqui você encontra vários carros plotados, tá pessoal? Para vender, olha, ei, só tem van? Ué, calma aí Caraca, olha o tanto de van aqui que está aparecendo, mano, só tem van, cara, olha só, véi Opa, olha esse golfezão aqui, caraca Ô, será que a gente, se a gente colocar o nosso carro agora vai dar bom, cara? Porque eu vi que só apareceu o van repetidamente, cara Se eu colocar meu Lancer Evil, pode ser que alguém compre, tá? Porque nesse momento pode ser que tenha muita gente comprando os carros lá na World Sali E nosso Lancer Evil útil pode ser um dos carros aí escolhidos, tá, véi? Por alguém E olha, tá muito bonito esse carrinho, mano Eu não sei por que ninguém comprou, tá, véi? Mas aí, vamos deixar ele em 5 minutinhos aqui na loja online Enquanto isso a gente já vai escolhendo aqui um carro novo, tá, pessoal? Pra gente comprar, cara, e fazer uma plotagem aí insana Detalhe, se passar 5 minutos e a gente não conseguir vender aquele Lancer, tá, véi? Aí eu vou entrar com ele numa sala e vou vender ele por dinheiro mesmo numa sala aí aleatória, tá, véi? Eu acho que 500 a 1 milhão vale aquele carro Aqui, mano, olha só, aqui os carros já começam a ficar caros E são carros ainda simples, olha só Tem essa BMW aqui, que ela é bem bonita, tá? Essa BMW é a BMW aí do Need for Speed, aí o jogo, tá? E aqui temos um Civic aí, mano, um Civic SE, só não me engano, véi Mas, cara, a gente precisa de um carro da hora Olha aqui o novo carro da nova atualização Ele custa aí 500 Gold E é por isso que eu quero o Gold, tá, mano? Pra conseguir comprar esses carros da nova atualização E são carros raros, tá, véi? Se é da nova atualização, então eles são raros E, cara, um carro bem da hora da gente começar com ele, véi É o Skyline R34, tá, véi? E esse carro aqui, mano, ele é bem bonito E faz tempo aí que eu comprei ele Faz tempo que eu joguei com ele ou que eu tunei ele, tá, véi? Então ele tá na minha lista Mas, enquanto isso, vamos olhar aqui Os outros, ó, um Silver é da hora Mas não sei se vende muito Temos aqui o RX-7 RX-7 também é um carro da hora E aqui a galera pode comprar Mas todo mundo tem, tá, véi? Cara, a partir daqui Os carros já começam a ficar perto de 1 milhão Olha só, 700 mil e tal Olha só, mano, esses carros aqui Eu não sei se vale a pena a gente pagar Todo esse valor em um carro, cara E depois vender ele por 1 milhão também Não vale a pena Tem que vender por mais de 1 milhão Ou seja, 2 milhões ou 1 milhão e meio Pra ter lucro, tá? E aqui temos um Mustangão, cara Esse carro é muito bonito Pena que é muito caro, né, véi? Aqui também temos um aposte Que, mano, todo mundo aparece com aposte lá Pra vender e não vende, tá, véi? Então eu acho que é uma boa ideia A gente pegar o GTR e R34 aqui, olha só E aí a gente compra ele E deixa ele aqui na garagem Porque a gente vai brincar com ele já já E aqui ainda está à venda o meu Lancer Evo Ah, mano, eu tô achando que eu vou vender por dinheiro mesmo Esse Lancer Evo e vou desistir de Gold, mano Tem horas, cara, que a galera não compra seu carro Na loja online não, tá? Pô, mas deixa eu agitar esse cabelo aqui, mano Que tá horrível, né, véi? Eu tava parecendo um emo, cara Ah, mano, vamos gravar assim mesmo? Beleza, cheguei aqui numa sala E, cara, por que tá escuro, mano? Carpark tá muito escuro ultimamente pra mim aqui Agora sim E aí é disso que eu gosto, mano Um dia alegre Claro aí E, cara, esse Lancer Evo Ele é bem por quê? Porque ele tem uma física muito bugada, tá, mano? É, chegando aqui onde a galera negocia os carros Olha só aqui os carros que a gente tem à venda O primeiro carro, se eu não me engano, é uma BMW que tá aqui Ela tá pra vender por 300 mil Não sei não se tá barato não, hein? Não sei não se tá barato não Mas, ó, cheguei aqui, ó Já tem um cara que tá olhando pro meu carro Um cara com o nome de menina, tá? E aqui temos uma Lamborghini W16 por 15 milhões E, mano, essa Lamborghini até que tá bonita Mas foi uma personalização simples que o cara fez, tá? Compraram pelo visto, tá, velho? Acho que eu comprei, né? É a Lamborghini do cara E ali tem um Nissan 350Z Ah, mano, eu só queria dinheiro, cara Pra comprar esse Nissan, mano Caraca, velho Um 350Z ali, mano Plotado ainda mais por 6 milhões, mano Quem é o doido que tá vendendo esse carro por esse preço, velho? Então vamos vender aqui nosso Lancer Evo aqui, mano Por 1 milhão Vamos tentar vender por 1 milhão E depois a gente coloca aí por 500 mil Se ninguém comprar, tá, ó Beleza, tá aqui o Lancer Evo Totalmente plotado, tá? 1 milhão É, os caras estavam olhando Mas passaram direto aqui Beleza, os caras tá indo aí Bora, mas tinha um carro ali Que tá bem plotado Esse Civic aqui Tá bem plotado Mano Dá um dinheiro bom, tá? Esses carros com plotagem de anime Além de dar um dinheiro bom Dá um... Você consegue vários carrões aí, tá? Principalmente um Z Eu vou pedir pra esse cara Vender um Z por 1 milhão Ó Vende 350Z Por 1 milhão Vende 350Z Por 1 milhão A mensagem vai aparecer Na minha cabeça aqui, mano Então que eu se deslevei Vai colocar por 1 milhão Se ele botar por 1 milhão Eu compro na hora, tá? Ih, colocaram o Skyline aqui Num lugar Tira esse Skyline daí, cara Pô, mas esse... Esse Skyline Ele tá vendo hoje, tá, pessoal? 2 milhões e 500 Caraca, deixa eu chorar aqui Pra esse cara aí Vender por 1 milhão, tá, ó Só tenho 1 milhão Olha aí aqui, ó Só tenho 1 milhão, ó Ih, será que ele vai colocar, ó? 1 milhão e 500 Tenho Caraca, eu só tenho 900 mil Hum, mano Vou colocar aqui, ó Na verdade Tenho 980 mil Cara, eu falei no chat, ó Eu te dou meu carro E você me vendo por 980 mil Caraca, deixa eu pegar aqui Meu carro pra ele ver aqui, ó Aqui Esse é o meu carro Esse é o meu carro Vou falar aqui, ó Eu queria muito O 350Z Ah, o cara sumiu, cara Acho que ele saiu da sala Oh, mano O cara ainda colocou pra vender Por 1 milhão Se eu não tivesse comprado O Skyline Eu tinha comprado Aquele 350Z, cara Nossa, velho Eu vacilei demais, mano É, cara Não era pra eu ter comprado O Skyline Se não, mano Eu tinha comprado o Z O cara fala ali, ó Vendo Supra Ou Civic Beleza, mano Mas eu vou fazer o seguinte Vamos colocar aqui Vamos continuar colocando aqui Nosso carro Por aqui 1 milhão, né Vai que alguém compra aí, mano Aí se o cara vier Voltar com o Z Aí eu já compro o Z também Mas acho bem difícil O cara voltar aí, mano Na sala, tá Mas é isso, mano Tô aqui tentando vender O lanceiro Nem aqui a galera quer comprar Ou esse carro tá muito feio Pessoal Ou a nota de 0 a 10 Qual nota vocês dão aí? Foi um carro estilo rua Foi uma plotagem improvisada, tá, velho Tentei vender por gold E ninguém comprou Agora eu tô aqui tentando vender Por dinheiro aqui no car park E ninguém comprou também Pessoal Olha só o dono do 350Z O que ele fez aqui, ó Qual é a noção disso, mano Ele vai ficar rodando ali também, ó Mas eu tenho falado aqui no chat Olha só Eu falei Troca o carro plot em 350Z E ainda dou dinheiro Mas mesmo assim, mano O cara foi embora Não ligou, tá E vamos ver se alguém vai comprar aí Nosso lancer evo, tá Chegando aqui uma galera Tem um carro ali plotado da fal Que colocou por 200 mil Caraca Eu compraria esse trono Por 200 mil, tá, velho Vamos ficar de olho Se eu colocar um preço errado Eu já vou e compro na hora, tá, mano Vamos ficar de olho aqui, ó Ih, 2 milhões Nossa, quase que ele vendeu por 200 mil, mano Eu ainda vi 200 mil ali, tá, velho Eu tô muito enferrujado, velho Eu tô deixando as oportunidades passarem É, à toa, tá, velho E aqui temos um carro V12, tá, velho Uma Mercedes V12 Se ele colocar pra vender aí baratinho, cara Aí eu já vou e compro Se ele errar o preço, melhor ainda, tá, velho Errou não Esse cara Ih, compraram Compraram meu carro Caraca, mano Compraram meu carro Aí sim, velho Do nada aqui compraram meu carro Top, né Agora, mano Beleza Ó, ele foi até olhar ali Vai, vai pegar É, só uma coisa A física desse carro tá boa não, tá Ih, lá vai, lá vai Lá vai, ó Nossa Distracionando tudo, mano Distracionando tudo E é isso, mano Agora vamos sair dessa sala, né Agora que a gente tem 2 milhões É 2 milhões mesmo? Não A gente tem 1.983.000 Só que Pô, tem nenhuma Caraca Tem nenhuma conquista aqui Não tem nenhuma missão pra gente fazer Pra ganhar dinheiro, velho Tudo bem, então Então vamos tornar aqui Nosso Skyline aqui R34, tá, velho Eu tô quase falando R35 Aí toda vez que eu vou falar O nome do Skyline Mas tudo bem Já rebaixei aqui nosso Skyline Agora vamos mexer aqui na coloração dele, né Pessoal Primeira coisa que eu sempre faço É vir aqui e abaixar o reflexo do Skyline Olha só aqui como ele tá agora Tá estranho, né Parece uma fumaça Agora deixa eu baixar o reflexo Agora sim ficou mais realista, tá, velho É, ignora a bagunça ali atrás Mas olha só, mano Eu vou usar aqui o vídeo do JRplot, tá, velho Olha só Minha câmera não vai mostrar muito bem Mas esse aqui é o canal do cara JRplot E ele, mano Ele fez uma plotagem aqui de uma caveira Que me lembra aí muito a... O motoqueiro fantasma, né, velho Parece muito o motoqueiro fantasma, hein, mano Olha, pra vocês verem melhor, mano Olha só como tá o carro dele lá atrás, ó Dá pra ver aí bem E olha só a caveira que tá ali, cara Muito top Vamos tentar fazer então essa caveira aqui no nosso Skyline É uma plotagem diferenciada, tá E aí ele fez um vídeo aqui plotando E, mano, vamos tentar fazer igual A gente já usou uma figura pronta aqui, tá, pessoal Uma figura pronta que é essa figura aqui Desse cara da caveira aqui, ó E aí a gente deixa grande mesmo aqui a cabeça dessa caveira E aí a gente coloca mais ou menos aqui, ó Bem no meio do carro Pra não vazar nada nos outros cantos ali, ó E aí o que acontece? Ele foi, mano E duplicou essa caveira aí, cara Realmente ficou mais da hora Quando você duplica ela Olha só, mano Você duplicou e puxou pra cima Aí olha só como ficou Caraca É como se ela te criasse a parte de baixo da boca, tá, pessoal? Não, mas aí a gente se complicou numa paradinha Por quê? No teclado ele tem umas bolinhas lá Umas letrinhas lá Que ajuda demais na plotagem, tá, velho? Nos teclados lá do celular deles, mano Mas aqui tem um teclado do PC Que não tem como mudar Mas eu vou dar meu jeito O que foi que ele fez? Ele apenas, pessoal Pintou os olhos de preto, tá, velho? Eu vou gastar bastante? Vou gastar bastante, tá? Já tô até vendo Então eu vou pegar essa figura aqui, mano E vou colocar aqui no olho da caveira mesmo aqui, ó Deixa eu ver A gente pode diminuir um pouco mais também E cobrir aqui o olho da caveira todo Vai ficar da hora? É, eu acho que vai ficar da hora Só que não vai ficar igualzinho e tal Da hora Olha só, mano Cobrimos o olho A caveira não vai ficar igual a dele Porque não tem o desenho da sobrancelha, tá? É redonda essa sobrancelha E aí o que acontece, pessoal? Ele usou outra figura aqui Olha só Vou pegar essa figura aqui, ó Essa figura aqui mesmo De 600 conto, tá? Pra gente não gastar muito E vamos deixar cinza aqui, ó Pra esconder esses nomes que tem aí na testa da caveira Que a gente não quer mostrar esses nomes, né? Beleza Coloquei aqui Cobrimos Mas, cara Não ficou muito boa não Não tô gostando não, tá? Beleza E agora, pessoal O que é que a gente vai fazer? Vamos usar essa figura de 100 conto aqui Pra gente cobrir, cara Essas letras que tá aqui na testa da nossa caveira, tá, velho? Aqui eu vou cobrir de pedacinho por pedacinho, mano Pra não tirar a realidade da caveira aqui Mano, olha só como tá Ó, aí a gente cobra aqui Mais um pedaço Aí cobra ali o outro pedaço É melhor a gente cobrir mais ou menos assim, ó Ah, e agora temos outra paradinha aqui Pra gente fazer Pra ficar mais da hora, tá, pessoal? O que ele fez aqui foi Sobrancelha na caveira Sim, pessoal Deixa mais ou menos assim A gente faz meio que um formato assim, ó Como se a caveira tivesse braba, entendeu? Agora a gente diminui esse lado aqui, ó Porque um lado é diferente do outro Cês tão ligado, né, pessoal? Só que eu acho que a gente pode puxar um pouco mais pra frente aqui Pra essa caveira ficar mais braba, tá? E aí duplicamos aqui uma das sobrancelhas E agora a gente puxa pra cá Pinta de branco e faz A gente estica aqui essa paradinha Agora a gente coloca desse lado aqui da caveira, tá, pessoal? A gente coloca mais ou menos aqui, ó Muito top Deixa praticamente aqui, beleza E vamos ver o que é que ele faz Aí ele duplica, né? E agora deixa um mais pequeno E aí ele coloca mais ou menos aqui Pra ficar tipo uma jaqueta da caveira, entendeu? Da hora Ele duplica de novo E coloca já outra aqui na frente Que agora vai ser A parte da frente da nossa jaqueta aqui, ó Nossa, vai ficar da hora, hein? Mas aqui a gente pode deixar um pouquinho maior, tá? Pra descer até lá embaixo E agora a gente pega uma figurinha aqui Branca mesmo E a gente diminui ela bastante, tá, véi? Só pra camuflar ali O pedacinho da caveira que ficou Passando da nossa linha aqui da jaqueta, tá, ó Beleza Aí aqui a gente esconde Olha só, pessoal, ó Como se fosse a jaqueta aqui, ó Da hora Duplicamos E vamos esconder aqui o resto É, pessoal A gente vai esconder de pedacinho em pedacinho aqui Até parecer que é o tecido da jaqueta Beleza, ó Cobrimos aqui, mano Deu muito certo, tá, véi? Quero só ver como vai acabar Só temos um problema aqui Que eu vou consertar agora, tá, pessoal? Deixa eu marcar aqui Essas duas cabeças da caveira E junto com os dois olhos, tá? E agora o que acontece? Vamos mover ela um pouco mais pra cá, ó Temos ali mais um pedacinho Que falta cobrir Eu vou cobrir com essa figurinha aqui, tá, pessoal? Olha só A gente pinta de preto E joga mais ou menos pra cá A pontinha aqui, ó Beleza Muito top, ó Cobrimos E agora o que acontece? Ele duplicou isso aqui também Dessa linha branca aqui da parte da frente E agora vamos fazer o outro lado aqui Da nossa jaqueta também, tá, pessoal? Beleza Só que aqui eu já tô improvisando do meu jeito, tá, pessoal? Vai ficar diferente do dele? Vai, sim Pra ficar diferente do dele Eu tenho que pegar essa figurinha aqui E deixar ela bem pequenininha, tá? E bem fininha Aí eu deixo ela reta aqui E coloco mais ou menos aqui, ó É uma plantagem simples, tá, véi? Eu admito que é simples E agora a gente vai fazer aqui O ombro do nosso motoqueiro, tá? Beleza Eu coloco aqui, ó Vou colocar meio separado mesmo aqui Pra ficar mais da hora, tá? Eu vou colocar mais ou menos aqui o ombro dele E agora eu vou duplicar E vou puxar pra cá E agora a gente completa aqui o ombro descendo Mais ou menos aqui, assim, ó Mais ou menos aqui, ó Beleza Olha só como vai ficar aqui o nosso motoqueiro, mano Motoqueiro fantasma E agora o que acontece Ele vai usar uma figura Que vai deixar bem top agora O nosso motoqueiro, tá? Essa figura aqui que ele usou, tá, mano? Agora a gente diminui ela aqui E coloca essa figura mais ou menos aqui, assim, ó E agora ele usou outra figura Pra fazer ali a... A entradinha do ombro e o pescoço Então o que é que eu vou fazer, mano? Eu vou usar esse emoji aqui Porque ele é bem mais barato, tá? Ele custa aí 300 E como eu não posso estar gastando muito dinheiro Porque a figura que ele usou Foi essa daqui de mil conto, tá, véi? Eu vou usar o emoji Porque eu acho que o emoji vai dar certo também Fazer o que ele quis fazer aqui, ó Dá um pouquinho mais trabalho? Dá um pouquinho mais trabalho Mas eu acho que dá pra fazer aqui, ó É, não dá Pensando bem, pessoal Não dá A gente vai ter que gastar milzão mesmo aqui Pra fazer essa plotagem, tá? Mas eu tenho quase 2 milhões Então, mano, tá tudo bem Ah, eu entendi agora o que ele fez, tá, pessoal? Olha só Vamos subir aqui Essa figura lá pra cima, tá? Até essas linhas brancas aqui de texto Dora, vamos confirmar ela aqui Agora vamos buscar a outra figura aqui Que a gente acabou de colocar E vamos também subir ela lá em cima Quando eu falo subir É lá no cantinho, tá, véi? Subir ali em cima das outras figuras Quer dizer, embaixo, em cima Tanto faz Eu acho que a gente vai ter que subir mais ainda, tá, pessoal? Vamos continuar subindo aqui, então Ó, já subi ali até o limite Agora eu não entendi o que ele fez, mano Ah, tá Olha só, cara Entendi agora, ó É pra gente conseguir acessar as linhas Que a gente fez aqui do ombro dele Olha só, mano Eu vou desenhar bem aqui, assim Agora a gente usa a figura aqui E podemos colocar a figura mais ou menos aqui, assim, ó Só que, obviamente, mais pequena, tá? Aí vamos descer ela um pouco mais aqui, mano Porque vocês vão entender já, já Lembra das figuras que eu coloquei pra cobrir a caveira Mas eu sei o que é que eu faço agora Deixa ali onde tava mesmo A nossa figura E vamos buscar o quadradinho preto Que a gente usou pra cobrir o rosto da caveira, tá? Esses quadradinhos aqui Agora o que é que a gente faz? Vamos subir cada um, tá? Para facilitar o nosso trabalho O que é que eu vou fazer? Eu vou marcar os dois aqui logo As duas figuras E já vou subir logo elas juntas Pra lá pra cima, tá, pessoal? Mas não tão acima Quanto o rosto da caveira, tá, ó E é isso mesmo O rosto da caveira tem que ficar lá em primeiro lugar, tá, mano? Então vamos subir ali o rosto da caveira Quer dizer É, o rosto dela mesmo Da hora Agora a gente posiciona aqui essa figura A gente ajusta ela pra ficar aqui no tamanho certo Aqui, ó Do nosso ombro do personagem aqui Aqui, aqui ficou da hora? Ficou Aí eu vou usar outro quadradinho aqui Bem pequenininho, tá, pessoal? Ó Deixa aqui um formato de um quadradinho bem pequenininho Pra gente pintar de preto e cobrir aqui Esse, essa parte aqui, ó Que faltou, tá? A gente colocou aqui atrás Aí a gente pode Ó, a importância da gente Enviar a figura lá pra trás das outras figuras, ó Porque a gente pode colocar meio que por dentro aqui, ó E agora chegou a hora da gente usar aqui, mano A figura que eu tava mais ansioso pra usar E é a figura que vai deixar a nossa caveira bem braba, tá, pessoal? É uns ganchinhos que tem aqui, ó Umas garras que tem aqui no ombro, tá, véi? Da hora Vou colocar essa garra bem aqui Vou duplicar Vou trazer outra já pra cá Um pouquinho mais descida Vou duplicar de novo E agora Vamos botar a próxima figura Só que aqui, ó Mais descida ainda Pra ficar, tipo, em escadinha de figuras Beleza, coloquei, mano Olha só como tá ficando, véi Mas antes, né Tem uma figurinha aqui, mano Que tá atrasando o nosso lado É essa figura aqui, cara Então vamos subir ela lá pra cima também, tá? Pra ela ficar embaixo da figurona aqui, ó Ficou E agora sim Nossa, mano Muito top mesmo Muito top, véi Agora vamos usar essas figuras aqui O que a gente vai fazer? Vamos duplicar ela Vamos pintar ela de preto E vamos diminuir um pouquinho mais, tá, mano? Olha só aqui, ó Pra ficar meio que escuro por dentro, tá, mano? Olha só Agora a gente duplica aqui Colocamos ela aqui, ó E agora, pessoal Ele usou aí, mano Uma paradinha bem esquisita, tá, véi? Eu vou até mesmo vir aqui, ó Beleza, vocês estão vendo essa tela aí Essa tela é a do meu emulador, mano E aqui eu vou pesquisar no Google Uma fontezinha da hora Deixa eu ver Ó, falei aqui, ó Texto de corrente de aço Nossa, mano Onde é que eu acho, véi? É, vocês também não estão entendendo nada, né, mano? Mas, cara É como se eles pegassem um desenho Um formato de uma corrente, tá, véi? E transformasse em texto, tá, véi? Bom, aqui eu vou tentar baixar um aplicativo Que contém a fonte que ele tem, tá? Provavelmente ele achou a fonte Nenhum de... Em algum tipo de aplicativo Então, mano, já baixou aqui Vamos entrar nesse aplicativo Vamos procurar uma fonte de corrente, mano Olha só Aqui pode ver, mano Que tem um bocado de fonte, tá, véi? Olha só Mas eu não consigo ver nenhum tipo aí de fonte Que seja uma corrente, tá, mano? Mas, opa Encontrei uma aqui, cara Que eu acho que vai servir, tá? Mas deixa eu procurar aqui Olha só, pessoal Acabei encontrando uma aqui, mano Que eu acho que vai funcionar, tá? Beleza Essa figurinha aqui Talvez ela possa se transformar Numa correntinha, tá, pessoal? Vamos primeiro desenhar ela aqui, então Beleza Aqui eu duplico, tá? Aí a gente puxa pra cá Olha só A gente pode até distorcer ela um pouco Pra ficar melhor ainda, tá, mano? A gente não encontrou a corrente Mas, cara Eu vou fazer essa corrente, tá, mano? Já pra facilitar aí E não ficar nada desigual Eu já vou duplicar essa daqui Que eu distorci de baixo Agora eu duplico ela, tá? E cada pecinha dessa corrente Vai me custar, mano Mil reais, tá, véi? Mil reais Cada pecinha dessa corrente aqui Que a gente tá fazendo, tá, mano? Top Agora eu vou fazer aqui Ao contrário, tá, véi? Aqui, ó Beleza Agora eu faço aqui ao contrário, tá? Da hora Aí agora eu junto assim, ó Pra ficar mais ou menos assim, ó Olha o que acontece Pra ficar mais realista aqui, mano Eu vou aproximar um pouco mais essa daqui Pra elas ficarem no mesmo tamanho, né? Da hora Eu acho que tá, tá? Vou marcar elas todas aqui, ó Marquei todas E agora eu posso mover elas pra cá Pro ombro do nosso personagem E era isso que a gente queria, tá? A gente coloca ela mais ou menos aqui Assim Meio que virada assim Entre o ombro dele Aí a gente pinta de preto Eita Vai ter que pintar de um por um Sem nada não A gente pinta esse de preto Aí duplica Pinta de branco Aí joga embaixo Lá do preto ali E agora a gente cresce mais um pouco aqui, ó Esses dois da parte de baixo A gente vai precisar sim, tá, pessoal? Duplicar e pintar de branco, tá, ó Pra ficar meio que uma sombra branca Na zona que é escura Pra gente conseguir enxergar As correntes, tá, véi, ó Agora aqui a gente pinta de preto E deixa só preto mesmo, tá, pessoal? A gente pinta esse daqui de preto também Da hora E olha só isso aqui, mano A corrente ficou boa? Não, muito não Mas não tem o que fazer, pessoal Não tem o que fazer Pelo menos eu tentei fazer aqui a corrente Eu acho que vai dar pra ver, tá? E se a gente tentar fazer aqui A mesma coisa com essa aqui, ó Pinta de branco Joga lá atrás E faz aqui meio que uma sombra Nessa também Ah, é melhor a gente fazer isso mesmo Porque vai ficar da hora, tá, pessoal? Fazendo isso aqui, ó Pegamos a parte branca Jogamos atrás da preta Aqui nessa parte de cima E aí a gente conecta aqui, ó Beleza Aí fica uma corrente só Agora deu pra ver mais aqui Mais melhor, tá vendo, ó? Dupliquei ela toda aqui, ó Dupliquei, beleza E agora a gente pode pegar Uma continuação dela aqui, ó Se pegar a continuação dela Vai ser da hora Mas não Eu vou fazer aqui diferente, tá? Dessa vez Olha só o que é que eu vou fazer Eu vou pegar uma corrente Vindo do carro aqui E vai subindo, tá, pessoal? Ó, da hora Nossa, toda vez que eu duplico Aparece um barulhinho, tá, véi? Quer dizer Toda vez que eu duplico Faz um barulhinho, né? E aqui, ó Vamos subir corrente pra cá Olha só E aí é só a gente ir conectando elas Olha só Caraca, eu já vou pra 1800 ali, ó Agora eu vou pegar outras correntes Vindo daqui, ó É, mano Motocrui Fantasma Só trabalha com correntes de aço, tá, véi? E agora o que acontece? Ele vai usar essa figura aqui, pessoal Olha só Ela tá preta, mas A gente vai deixar ela branca aqui Só pra gente conseguir enxergar ela Ele vai usar essa figura aqui Pra fazer meio que uma ilusão 3D, tá, véi? Como assim, Alice? Eu não entendi Olha só, pessoal Aqui está, ó Deixou um lado aqui mais escuro, tá, ó Deixou um lado mais escuro aqui da caveira É tipo uma sombra, entendeu, pessoal? E é isso mesmo que eu queria Top Fiz aqui e ficou mais realista, tá? Beleza E agora o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou usar novamente aqui Essas correntes, tá, véi? Mas, né, calma aí Beleza, então Vou marcar aqui toda essa corrente, tá, véi? Grande aqui que a gente colocou Pra gente colocar ela em outras partes do carro Ou seja, na frente, atrás também E, mano, vai gastar muito Porque cada clique que eu tô dando aqui Cada selecionada que eu dou, mano Vai ser menos mil reais Vocês têm noção aqui? Vamos supor que tem 20 a 30 textos aqui Que eu usei pra fazer aqui, ó 23 figurinhas aqui selecionadas Agora a gente duplica, ó 23 mil aqui Cada duplicada que a gente vai dar, tá, pessoal? Olha só Dupliquei Agora vamos puxar pra cá E foi só isso Só isso Tem 26 mil, tá, mano? Pra fazer meio que um X aqui De correntes no capu, tá? Como se o escalhar Tivesse todo rodeado de corrente, ó Duplicamos aqui Nossa, chega, pesa Pesou Nossa, mano Fica de olho ali no dinheiro, ó Toda vez que eu duplicar, mano Olha Ó, dupliquei de novo, ó Foi embora o quê? Mais 24 mil Caraca, pessoal Olha só isso, mano, ó Duplicar de novo aqui Mano Olha o tanto de dinheiro Que eu tô gastando com essa plotagem E ela tem que me trazer muito lucro, véi Essa plotagem aqui, mano Ou ela Ou essa plotagem tem que me trazer Um carro raro Ou, mano Eu não sei mais, né, véi Boa, eu só gastei dinheiro aqui A toa, tá, véi Mas tem nada não, né Pelo menos a plotagem aqui Tá ficando muito bonita, tá, pessoal Da hora Top Agora o que é que eu vou fazer? Vou selecionar aqui Só um pedacinho da corrente, tá, véi Beleza Dupliquei aqui um pedacinho da corrente Pra gente puxar pra cá, ó Pra completar aqui o capu, tá, véi Top demais, mano Olha só isso, cara Mas só tem a cabrinha de um lado Relaxa que não acabou Agora a gente vai realmente Gastar dinheiro com força, tá, pessoal? Porque a gente sobe tudo pra cá, ó Vamos selecionar aqui toda a caveira, tá, véi Vamos selecionar toda a construção dessa caveira aí, mano E vamos jogar ela lá do outro lado também, tá E é isso, ó Marquei tudo aqui, ó Vou marcando e quando eu terminar aqui De marcar a caveira inteira Aí eu mostro como é que eu vou fazer Pra jogar ela inteira lá do outro lado A figura completa Top, pessoal Chegou a hora, mano Vamos duplicar aqui tudo Eita Você não tem espaço Nossa, me ferrei, cara Caraca, mano Eu não tenho mais espaço De colocar figurinhas, véi E vamos fazer um teste aqui, então Vamos pintar nosso carro aqui De outra cor Pra gente ver como vai ficar Caraca, olha a bagaceira Que eu fiz aqui, mano Da hora, da hora Vamos deixar preto mesmo Essa é a plotagem Do nosso Skyline, cara Não deu mais pra gente Colocar figuras Mas eu sei o que é que eu vou fazer aqui Pelo menos vai dar pra gente Enfeitar com mais alguma coisinha, tá? Obviamente que pra nosso carro Ficar mais da hora, pessoal Eu vou colocar fogo Aqui na frente dele, tá, véi O fogo aqui E aqui do outro lado também, tá, véi Aqui na traseira Da hora Eu não sei se vai ser interessante A gente colocar ali do outro lado, ó Beleza Terminamos aqui essa plotagem Não vai dar pra enxergar muito bem Aqui a caveira, tá, pessoal Mas, mano Merecem, né, véi Essa plotagem aqui ficou bem insana Ficou bem louca E, cara Comenta aí o que você achou Dessa plotagem Eu acabei de encontrar aqui Mais um erro, tá? Pode ver que na testa dela Ainda tá vazando algumas letras Mas depois eu conserto isso É besteirinha É só colocar uma figura, tá? E, pessoal Comenta aí o que você achou, mano O carro ficou bem da hora A plotagem A corrente aqui, mano As ideias ficam muito loucas E é isso Eu vou encerrando o vídeo por aqui E no próximo vídeo aí Eu vou tentar vender esse carro Por gold Ou por dinheiro Ou trocar ele em um carro raro E é isso Vamos ver se eu vou ter sorte, né? Então, falou É nóis E fui Tchau 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 Tchau